Olá amigos, olha que lugar legal, é a Cachoeira de Franco da Rocha, muito legal né? Coisa maravilhosa né? Mais uma vez a natureza se sombrando aqui ó, sua beleza. Aqui é a Cachoeira de Franco da Rocha. Olha que lindo aí amigos. Faz parte ali daquela linda Cachoeira. Aqui é a Franco da Rocha, mostrando um pouco da sua beleza. Lindo mesmo né? Muito bom. E aí 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 E aí